Olha o tamanho dessa porra. O que é isso? Os experimentos aqui envolvem a criação de endoesqueletos de neuropolímero de vários animais. O objetivo é permitir que vivam em condições hostis em planetas fora do Sistema Solar. Endoesqueletos? Essa coisa não vai nos atacar, né? É enorme. Os espécimes aqui atualmente não possuem estrutura de tecido cerebral em neuropolímero. Não são nada além de corpos de polímero. Não podem se mover. Mesmo assim, são os negócios enormes. Foram feitos para planetas com baixa gravidade? Alguns, sim. Outros para planetas com alta gravidade. A pesquisa está sendo feita para todos os cenários. Em uma das cubas, é possível ver até tentativas de criar um organismo vivo capaz de sobreviver nos oceanos de Júpiter. Eita. Toma aí. Hum... Eu nunca achei que veria o Victor assim, nessas circunstâncias. Nós éramos unha e carne, sabe? Mas o Victor acabou tomando muitas decisões ruins. Agora, olha pra ele. Não, não foram boas. Mas foram contrárias das suas. Graças ao brilhantismo do Dr. Sejanov, não precisamos perder todo o conhecimento do Petrov. Hum... Vai assimilar ele com esse negócio. O que essa vai fazer? Os robôs serão devolvidos ao estado anterior. Quando o procedimento de assimilação estiver treinado. Ele já está morto, seu demente. Tira as mãos dele! Granada! Liberou o bicho. Hum... Já era. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Espero que sejam bem-vindos. Vamos sair com o nosso episódio de Atomic Hearts. E nesse episódio, finalmente, vamos empregar a cabeça do Petrov. Sim. E, é claro. O Victor é muito curioso. Então, vamos ter que saber de toda a verdade do que está acontecendo. E a verdade vai ser perturbadora. Mas, antes de manhã, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega um ano de pedidos que chamam os amigos e bora se divertir. Mas, antes de deixar que ele já encarque as curações. Se não foi escrito, já aproveitou e se inscreve. Bora lá. O que aconteceu aqui? Ah, mais um daqueles sonhos bizarros. Estabelecendo conexão. O professor disse que você não dorme há três dias. Eu não quero dormir. Somíferos. Uma garrafa de vodka. Por que não morro, hein? Você sabe que não gosto dessas coisas. Eu sei que ele não fortaleza. Sabe, quando eu era um menino... Ah, meu Deus. ...meveu um sentimento que souro. Eita a minha mãe deixava a nossa cesa. Isso ajudava. E eu odiava. A luz interferia na minha imaginação. Não gosto do irmãos infantis pelo mesmo motivo. Aqueles desenhos com o irmãos. Eles não morreram mais. Exatamente. Os livros da biblioteca do meu pai são os mais interessantes. História. Medicina. Física teórica. A ciência não tenta tornar o mundo mais seguro ou bonito. Nem o de conhecer. Apenas informa os fatos. Então, eu soube para que era treinado. E fiz outra descoberta. Não, isso aqui tá muito louco. A luz na escuridão se comporta de forma previsível. Pode ser estudado. Ou um monstro na luz usou mais. E assim, é imprevisível. O que o torna perigoso? Certa vez. Além disso, a luz é o que nos torna monstros. Entende, meu rapaz. Mais ou menos. Posso apagar a luz? Sim. Credo. Reconstruindo iluminação. Eu não sei onde tem... Eita, mudou. É tudo difícil ficar mudando do nada. Uma galinha tá fazendo aqui. Oi. Vai. Vai lá. Eita, preula. Eita, que tá tudo girando. E eu tô com patina de cachorro. Onde está você, meu amor? Sai de perto de mim. Venha, meu. Venha. Ah, eu acho que essa coisa... Essa coisa fala pra gente onde a gente tem que ir. Encontre-me, meu amor. Encontre-me. 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 Aqui? Que bom que a gente não caiu, caiu, caiu. O susto. Que ótimo médico, seu, lança granadas de merda. Petrov e Filatova são farinhas do mesmo saco, não há dúvidas disso. Tanto faz, precisamos achar uma saída. Tem alguma coisa aqui de útil? A gente já sai, não tem nada aqui de útil. Tem alguma coisa aqui. Tá bom. Acabou? Vamos ver o que nós temos de bom. Hum. Tá no Polygon 1 que a gente encontraria. Vamos ver no mapa. Nossa. A gente tava aqui. A gente tava aqui, eu não vi. E basta. Não, agora pra gente voltar... É uma merda. Ah, faltou uma bolinha. A alça. A alça também fica no Polygon 9. Complexo Collective. Ah, eu não sei onde é isso, mas não... Acho que a gente não foi pra lá ainda não. Maior dano elemental. Então... Pronto. Ah, falta bolinha. E você, minha querida? Reduz recuo. Maior dano. Hum. 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 Ah, tá faltando esse negocinho aqui, esquisito. Tá faltando isso. E aqui também. Eu preciso de mais esse negocinho esquisito. Munição consumível. Vamos lá. Você vem pra cá, você vem pra cá. Você vem pra cá, você vem pra cá. Não preciso de você. Nem você. Nem você. Criação de item eu não consigo criar a grande beta, né? Recursos insuficientes. Mas eu queria ainda. Depois da próxima vez eu vim aqui pra criar mais elas. Vamos lá. Depósito, vamos continuar. Você fica aqui, você fica aqui. E você vem aqui. Pra gente deixar tudo bonitinho. Vamos deixar tudo bonitinho, vamos. Você vem aqui. Ótimo. Eu adoro organizar inventário. Não me perguntem o porquê. Isso daqui é a munição da coisinha. A gente já deixa aqui. Opa. Opa. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Muito mais. Vamos lá. Muita coisa que eu consigo. Até que eu tô feliz de conseguir tudo isso. Vou pegar mais um pouquinho aqui. E eu vou pegar mais um pouquinho aqui. Deixa bastante munição. Ó, que orgulho. Tô feliz. Muito feliz. Aliás, tem habilidades? Eu esqueci de, como fala, esqueci de ver se a gente já pode coisa a mais. Energia do personagem. Vida perdida revertida em energia. Direito de armas adicionou outra célula de coisa. Vida perdida revertida em energia. Escudo polimérico. Maior taxa de reabastecimento. Graças à ionização, o escudo reflete lasers de volta aos agressores. Todos os ataques à distância são refletidos. Isso é muito bom contra a boss. Ataques corpo a corpo recarregam seu medidor de energia. Usar escudo. Partes de ataques inimigo corpo a corpo são duplicados e refletidos no adversário. Nossa. Prolongado do escudo. Ó. Eu tô upando esse escudão. Tá assim, ó. Uma delícia. Telesinés e escudo. São os meus preferidos. Só que a telesinés, ela não funciona em boss. Aí, o que que eu tenho que fazer? Tem que... Usar... O escudo. Entendeu? Telesinés e já era. Em boss. Mas pelo menos a gente tá fortinho. Camarada major. Sim. É ali. Devo insistir que você destrua os conectores beta. Por que você tá com fogo no rabo por causa desses anéis, Charles? Você disse que tomaria uma decisão sobre eles quando fosse o momento certo. O momento é agora. Não tenho tempo pra isso. Tem sim, camarada major. Caso contrário, será tarde demais. Vai se fuder, Charles. Tem corpos por toda parte. Um médico maluco com uma granada matou o Stock. E a única saída é por aquele muro de lata. Quem é que se importa com essas porras de anéis? Pare de chamá-los de anéis, major. Você tem que aprender a pensar antes de falar, não depois. São conectores beta. E ativarão dois robôs assassinos para ficarem livres de qualquer controle, além do seu mestre sanguinário. Quer mais mortes na sua consciência? De que mestre sanguinário você tá falando? Tenho os anéis e não vou colocá-los numa porra de robô. E por quanto tempo eles permanecerão com você? Enquanto eu respirar. E ainda tenho tempo. O tempo acabou. O procedimento para assimilar a cabeça do Petrov começou. O 7-9 agora colocará os robôs no estado normal. E então chamará você de volta. Quando isso acontecer, ele pegará os anéis. Mas por quê? Todos os itens em sua posse estão no meu registro. Eu não posso apagá-los. Só o 7-9 tem acesso. A primeira coisa que ele vai fazer é revisar o registro. Ele quer os conectores beta. Aparentemente todo mundo quer essa merda. Por quê? Todos querem um assassino robô particular? Pense, Major. Quem perguntou sobre os conectores beta? 7-9 com suas gêmeas de metal? O Stockhausen na mão direita parasita do 7-9? A vozina, uma agente dupla secreta, cuja afiliação permanece totalmente desconhecida? Ou você quer realizar o último desejo do Petrov e entregar os conectores à Filatova? Que merda tá acontecendo? Sou a única pessoa sã aqui? Como pode ver, somos as únicas opções. Não importa quem vai colocar as mãos nos conectores beta, o resultado será o mesmo. Mais mortes, mais sangue. Os anéis têm que ser destruídos antes que seja tarde demais. Não é tarde demais, Charles. Ainda não. Pois é. Vamos lá. Ah, tá legal. Olha, até que funcionou. Vem pra cá, seu merdinha. Hum. Vem. 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 Venha Onde é que eu consigo? Onde é que eu consigo? Ponto de Orvalho Tchau Obrigado, Roteiro, por como evidentemente o boss morrer abrindo o caminho Be clichê Opa Ué, cadê? Ué Não dá? Ué, tem que dar Era um pixel único exclusivo em toda a pedra E quando direcionado para a direção correta Faz você cair Ê E... ou dificuldade Aquela coisa é perigosa Não sei se posso lidar com ela E tem robôs muito mais poderosos por aqui Os robôs de combate reais são bem mais mortais Não tem nenhuma lata de combate aqui Ainda não Mas quando o Collective for lançado eles estarão por toda parte E dois deles estarão equipados com conectores beta Tem ideia da quantidade de sangue que será derramado por causa da ambição de uma única pessoa? Você e os anéis estão me deixando doido Quando vocês vão parar de tentar me controlar? Pronto Satisfeito? Boa decisão, camarada-major Não tenho dúvidas de que isso salvou vidas Talvez mais do que eu possa imaginar Espero que sim Eu espero que ninguém detecte aquilo ali Ali E agora não tá mais na nossa mão Nossa... Droga, mas que surpresa Por que eles congelaram? O código de acesso foi extraído com sucesso da memória de Neuropolímero do Petrov O modo de combate foi desativado e os robôs voltaram ao status normal Hum... Muito bem, meu rapaz Todos que conseguiram se esconder e sobreviver lhe devem a vida Você me orgulha Obrigado, senhor E agora? Volte para Tchelomei, faça um check-up e tire uma licença Você merece Vou resolver as consequências dessa bagunça Entendido Tô indo Você não contou ao Setienove sobre a Filatuva Você ainda quer encontrá-la? Quero ver se essas provas dela são relevantes mesmo Você sabe que o Doutor Setienove não vai gostar disso, não é? Então não conte pra ele Uhum Ou seja, todos os... Todos os robôs estão no estado normal agora Aí vem a pergunta O que o roteiro vai inventar? E por onde começamos a procurar? Larissa! Larissa defumada, você tá em algum lugar por aqui Não detecto ninguém nas proximidades Vamos dar uma olhada, ela tem que estar por aqui Você confia na Doutora Filatova? Eu não confio em ninguém Mas ela tem algo importante pra me dizer E eu tenho certeza que o Doutor Setienove tá escondendo algo O Doutor Setienove já te contou dos planos dele? Na verdade, não Tipo... Ele não tinha a obrigação de contar Mas essa parada toda do Petrov O Geleco matou o Stock e o chefe nem ligou Ele não pode atrasar o lançamento do Collective Um pouquinho por respeito aos mortos? Não tenho informações sobre esse assunto, camarada-major Não tenho, né? Bom, nem eu Então vamos buscar algumas Acabei andando em cima daquilo Acabei andando em cima daquilo Não era bem o que eu queria Eu preciso de coisa naquele lugar ali, ó Ah, meu Deus Solta, 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 solta Ou não Ou não solta Eu acho que é... Não solta Não É aqui mesmo É aqui mesmo Tá peraí, ó Lá Então... Peraí É um tiquezinho, ó Aí Entrei Uhuuu 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 É de pra embaixo? Não é em cima, não. Ou seja, em cima, a gente vai ter o quê? Uma geladeira. Eita, que tá assim... Tem uns bugs de iluminação bem... Bem nervoso. Depois dessa última, como fala... Depois dessa última atualização que piorou um pouquinho. Essa parte. Não tem nada aqui, não? Nossa, não tem nada aqui. É tipo, pra enganar... Pra me enganar. Cateado. Esse negócio de... O que temos aqui? Uma cadeira e uma TV? Não é o que eu tava esperando. E o que você estava esperando? Suspeito que esse cômodo tenha uma função específica. De nos mostrar algo. Eita, pra eu lá. Carniça defumada! Mas que porra! Acredito que a doutora Filatova tenha hackeado o sistema de acesso do elevador, causando a aceleração não programada. Caso contrário, ela não teria conseguido iniciá-lo. Então, ela invadiu o sistema. Assim como esses pobres diabos foram invadidos e feitos em pedacinhos. Então, esse é o Netuno, né? É legal. Na verdade, é incrível. Doei êxtase. Eu mesmo não me incomodaria de passar um tempo ali. Mas não consigo nem imaginar o que tá rolando lá agora. O camarada 7-9 pediu que você voltasse pra Tchalome. Como pretende explicar esse atraso? Depois damos um jeito nisso. Quero falar com a doutora primeiro. Mas se ela tentar fugir de novo, vai se arrepender. Já cansei de ficar brincando de gato e rato. Olá. E aí? O que estamos fazendo aqui? O que você quer? Só me ouve, P3. Me deixa oferecer uma perspectiva diferente. Daí você decide como lidar com tudo. Você sabe como o 7-9 planejava usar o Collective? Tem ideia do que ele ia fazer? Depois do lançamento do Collective, as pessoas conseguiram controlar robôs com as próprias mentes. E não vão mais conseguir apunhalar uns aos outros pelas costas. Parece bom pra mim. Eu também pensava isso. Mas as coisas não são realmente assim. O Collective não é sobre controlar robôs. O 7-9 poderá controlar todos os que participarem do Collective. O Collective é diabólico, Nechaev. É muito pior que escravidão. Qual é? É a mesma cadeia hierárquica de sempre, só que numa rede virtual. O que tem de tão ruim nisso? Venha, veja por conta própria. Tenho perguntas. Hum. Onde estamos? Esta é a Academia de Consequências. A Memória da Instalação, Centro de Análise e Arquivo Primário. As atividades de todos os outros complexos são estudadas aqui para chegarem a conclusões e gerarem matrizes de probabilidade. Hum. Vai direto ao ponto. A Academia tem vários departamentos interessantes. Por exemplo, existe a Rádio do Futuro. Ao combinar matematicamente ondas curtas e ecos quânticos, podemos prever as músicas que as pessoas estarão ouvindo em 50 e até 80 anos. Mas tem outro departamento muito especial chamado Psicologia Comportamental de Indivíduo Polimerizado. Deveriam ser voluntários, mas... Como você entrou aqui? Por que as abetardas não te pegaram? Eu trabalho aqui. Bom, trabalhava. Só o Setienov pode revogar o meu acesso. E ele está bem ocupado agora. Não sou uma ameaça. Vá direto ao ponto. E sem mais granadas ou qualquer merda do tipo. Mais uma gracinha e eu te mato. É meu último aviso. Tá bom. Tudo bem. Vamos. Não vou desperdiçar seu tempo. Ok. E mostra. O que ela vai... O que ela vai fazer? Então, tá pronto? Desabilitar a polarização. Pera, são... pessoas? Essa porra é uma casa assombrada? É uma tumba mental. Os voluntários que estabeleceram as bases para a Collective, os primeiros grupos dela acabaram se matando. O grupo 30 enlouqueceu. Os membros do 101 mataram uns aos outros. O 73 se matou. O grupo 204 foi o mais bem sucedido. Sobreviveram. A consciência deles agora está no mundo imaginário, que nós chamamos de Limbo. E os corpos estão aqui, sob meu controle total. Quer que eles façam alguma coisa? Pra quê? Pra mostrar que eu não tô mentindo. Que seja, coloque-os em fila. Continue. Ah, merda. Diz pro Gordo começar a pular. Vai fazer bem pra ele. Só pra ele? Por que eu não faço todos pularem? Vivemos numa sociedade comunista? Pulem logo, caralho! Nossa, sábia! Isso é insano. Por que vocês fazem essas merdas? É foda. São uns coitados. É aí que você se engana. Quimicamente falando, eles estão todos muito felizes. Entende? É disso que se trata a Collective. E o mundo inteiro poderá ser dessa forma. Por que CX-9 transformaria todos num bando de idiotas? Ele tentava sacanear o mundo, fazendo as pessoas correrem peladas e agirem como animais? Não. Conseguimos evitar a degradação da consciência individual. Memórias, comportamento, padrões de fala, todos preservados. Mas tem uma coisa que eles não têm mais. Nenhuma gota de livre arbítrio. Controla todo mundo. E quem não se submeter aos robôs, temos que acabar logo com isso. Acabar? O Victor tava tentando. E você ficou no caminho. Agora já é tarde demais. Seu namorado perdeu a cabeça e matou pessoas. Ele tentou me dizer que o CX-9 ensinou robôs a matar na fase inicial do projeto. Pra quê? Ai, pra quê? Por que ele projetou a Collective? Pra ser um sistema de controle mental. Neurocontroladores? Pra quê? Pro CX-9 escravizar o mundo todo. E se você não entende isso, você é um idiota! Pois é. O chefe nunca faria isso. Ele faria. E vai fazer. Segunda-feira. Tudo isso é difícil de engolir, mas... Eu vou te ajudar. Qualquer que seja o seu plano, tô dentro. Tá disposto a se virar contra o CX-9? Depois do que acabou de me mostrar? É. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. P1, P2, P3. Sua mente nunca será livre outra vez. Ou seja, já teve P1 e P2. Um homem pode ser reparado. O quê? O que foi isso? O que foi o quê? Nada. Nada. Só tô digerindo o que eu vi. Por que me ajudou? Talvez porque eu me preocupo. Além disso, não é sobre você. Não. Só sobre você. Se você trabalhava aqui, então por que não tentou impedir tudo isso? Achei que tava sendo bom. Pensei que seria o melhor para a União Soviética. Mas quando percebi o que realmente estava acontecendo, eu precisei ficar esperando o momento certo. Eu e o Victor arriscamos tudo e... Bom, você sabe o resto. Certo. Continuando. O indivíduo de test não está saindo do limpo. Injetado em avanços. Ei, Major. Tô bem. Minha cabeça anda me batendo ultimamente. Tenho visto coisas. Que trabalho de merda, viu? Vou te contar. Você quer ver? Não vai doer, senhor. Você nem vai lembrar de nada. Alucinações são coisas sérias. Bom, sou uma neurocirurgiã. Provavelmente posso ajudar se tudo terminar bem. Não, obrigado. Uma folguinha vai me ajudar a melhorar. Se tudo acabar bem, claro. Tá bom. Olha, sobre o Victor, eu... Como? Você não teve escolha? Não tinha como agir diferente? Você vai me dizer agora que sente muito? Como é? Eu sinto muito. Bom, eu... Deveria estar, mas o Victor... Nenhum outro resultado seria possível. Não era nem ele mesmo naquele momento. Eu não quero falar sobre isso. Não me sinto à vontade perto dessa gente. Bom, só espera. Em breve isso vai acontecer em toda a União Soviética. E depois no mundo inteiro. Então você vai ver as pessoas perderem o livre-arbítrio. Ter livre-arbítrio não vai impedir ninguém de ser babaca. Você tá justificando atrocidades? Atrocidades? Quais atrocidades? Se eles são voluntários, vir aqui foi escolha deles. Isso não tem nada a ver comigo. Você é um monstro! Afirmativo. Já deu. Tô ocupado demais pra conversar. Muito bem. Aproveite a vista. Credo. Entra aí, né? Não. vamos oi 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 também difícil Ai, porra. Eu tô de saco cheio dessas alucinações de merda. Você está vendo manchas coloridas? Acha que a sua percepção do mundo vai mudar? É. Isso mesmo. Você sabe o que é isso? Você tá atravessando para o limbo, mas não pode ser interrompido. Como você conseguiu? Eu não sei. É como se aquele pedaço de polímero estivesse me chamando. É bem grande e tem o formato de uma gota. Ali, bem em cima da gente. Consegue ver? Não tem nada. Como assim? Eu tô olhando pra ele agora. Ah, merda. Agora sumiu. É uma reação alucinógena. Efeito colateral da cirurgia que você passou. A reação de um cérebro danificado à presença de um implante de neuropolímero. Do que você tá falando? Que implante? O 79 não contou? Então você não sabe o que tá acontecendo com você? Não. Charles, o que tem de errado com a minha cabeça? Não detecto nenhuma mudança interna, Major. Mas é bem óbvio que a sua extensão polimérica, Vosco-Rod, está recebendo um fluxo não identificado de dados externos. O que é essa interface? Com quem você tá falando? É a comunicação holística artificial. Uma I.A. na minha luva de polímero. Não importa. Charles, do que você tá falando? Charles? Peraí, Charles. Quais dados? Que extensão polimérica, Vosco-Rod? A extensão polimérica, Vosco-Rod, foi desenvolvida usando dados de experimentos conduzidos por mim e pelo Dimitri. O quê? Por você? E por que tá chamando o Dr. 79 de Dimitri? Quem é você? Camarada Major, isso vai ser difícil de explicar. Eu sou... Charles, por que você tá cheio de estática? Mas que porra tá rolando? Mantenha o foco, Major. Se o que estou pensando for verdade, conseguirei acessar o arquivo agora mesmo. Haverá registro seus. Vixi. Diga seu nome e código de acesso, pessoal. Carniça defumada. Nome inválido. Tudo bem, eu vou invadir. Nome Cheriton Zakharov. Código fofo. Código aceito. Acesso concedido. Charles, você tá aí? Nada? Nada. Então, o que é o Charles? Bom, resumindo, seu Charles é o Professor Cheriton Zakharov. Foi um resumo mesmo. Como ele poderia ser o Zakharov? O Professor Zakharov estava desenvolvendo subsistemas do Collective e trabalhou no módulo. Esse que tá aí, dentro de você. Nos disseram que ele tinha executado diversos experimentos nele mesmo. O resultado foi desastroso e imprevisível. Nele mesmo? Ele era idiota ou quê? Ah, mas não era idiota mesmo. Zakharov era um misantropo obcecado pela ciência. Não acho que se importava com o que poderia acontecer com o próprio corpo. Shhh. Quando você percebeu que o Charles era o Zakharov? Foi neste exato momento, quando ele se desligou. Eu não sabia que o Setienov tinha guardado a consciência na sua luva. Foi a abreviação Charles que entregou tudo. Hmm. Então Charles não é mais uma pessoa? Só um dispositivo? Eu não sei, mas acho que sim. Essa história é muito doida. A diferença é que esse dispositivo é feito com base no paradigma lógico e na experiência de um dos mais brilhantes gênios soviéticos. Por que o Setienov quer ele? Porque o Setienov nunca abre mão do que pode ser útil a ele. E tudo precisa ser mudado para satisfazer as necessidades dele. Eu acho que você já percebeu isso. O engraçado é que você parece ter feito amizade com sua luva. Hmm. Bom, é que passamos por muita coisa juntos. Eu tenho sentimentos, sacou? Já que sou humano, e ele também tem. Tinha. Tinha. Como consegue falar disso de um jeito tão calmo? Pra mim, Cheriton Radelnovitch morreu há tempos. Cansei de sofrer por isso. Além do mais, sou cientista. Somos mais apaixonados pela morte do que em mexer com a cabeça das pessoas. E aí, como entramos? Poucas pessoas têm acesso permanente ao arquivo. Setienov, Lebedev, o diretor da academia, e Zakharov. Como você me lembrou. Fofinho, hein? E o que faríamos se a senha não tivesse funcionado? Tenho certeza que você teria arrombado a porta com as próprias mãos. Mas agora a arquivista acha que eu sou o Dr. Zakharov. Então, demos sorte. Agora podemos descobrir tudo sobre você. Seja bem-vindo, Cheriton Zakharov. O que deseja? Agente P3, arquivo pessoal. Sua pesquisa resultou em 42 arquivos de áudio. E aí, qual você quer ouvir primeiro? Sinceramente, eu não ligo. Então, escolha qualquer uma. Leva uma fita. Eu vou aproveitar e vou dar uma olhada em tudo. Ou seja, ele também sofreu experimentos. Agora, agora as coisas vão começar a ser reveladas. Tem uma fita? Eu acho que só tem uma fita. Tenta essa aqui. Iniciando a reprodução. Os eventos na Bulgária deixaram os agentes gravemente feridos. Tecnicamente falando, estavam clinicamente mortos. O agente Blesna não pode ser salvo. Como a condição do agente Pluton era menos grave, foi possível deixá-lo pronto para combate. Porém, seus membros destruídos precisarão ser amputados, sendo substituídos por próteses modernas. É, eu já sei que metade do meu corpo é protético. Cadê a novidade? São apenas observações gerais. Encontre outra gravação. Outra gravação. Uma ali. Ah, eu vou ficar, tipo, pegando essa gravação uma após a outra. E levaram para ela. Ok, toca essa. Iniciando a reprodução. Após sua recuperação, a personalidade do agente alterou-se significativamente. Incluindo seus padrões de comportamento e fala. Por isso, tomei a decisão de removê-lo da unidade Argentum. Para evitar qualquer possibilidade de reincidência de memória, Plutônio recebeu uma nova designação. P3. E agora está sob meu comando e observação diretos. O contato de P3 com o Argentum foi mantido em um mínimo. E o pessoal da Argentum foi avisado para não mencionarem o nome Blesna na presença de P3. Carniça. Vou pegar outra. O quê? Você está numa coleira. 79 faz o que quer com você. Escuta aqui, doutora. Ele salvou minha vida. Você acha que eu não sei que sou uma cobaia? Esse é o meu trabalho. Você é voluntário, né? Então por que você é tão desobediente, cobaia? Porque antes eles sempre me contavam o que estavam fazendo comigo. Vou pegar outra gravação. Agora eu não estou mais contando. Mais uma. Vamos dar uma chance a essa. Procedimento. Implante de extensão de função cerebral de Neuropolímero Vosco-Rod. Objetivo. Eliminação total de impulsos destrutivos ativados por memórias traumáticas. Paciente. Major Sergei Netyev. Codinome Plutônio. Tentativa número 3. As duas primeiras operações não tiveram nenhum sucesso. O nosso paciente sofreu uma grave reação cerebral em sua viagem com destino à Bulgária. Que, infelizmente, não pôde ser reparada. O dano foi tão grave que o paciente talvez tenha que ser eutanasiado. Você ouviu isso. Ele queria te matar. Os lobos frontais estão parcialmente destruídos, fazendo o paciente experimentar ataques de raiva incontroláveis. As próteses de aço do paciente o tornam potencialmente perigoso para todos aqueles em volta. É sobre suas convulsões. Devido aos incidentes de insanidade temporária, o paciente está imerso em uma realidade psicodélica que o impede totalmente de aceitar qualquer tipo de consequência de seu comportamento agressivo. Ah, eu não entendo. Pode traduzir pra mim? Você não vai gostar. O paciente experimenta alucinações intensas. Eu sou esposa de novo, meu rapaz. Como... Como sabe disso? No entanto, um implante Bosco-Rod dará ao paciente memórias artificiais, permitindo superar a obsessão com sua falecida esposa. Sua esposa. É tudo besteira. Eu nunca fui casado. Com o Bosco-Rod, nós podemos enviar desta forma a consciência do agente direto para o limpo, através de um pulso mirado para a pituitária dele, colocando o Major em modo de combate sob comando. Gostaria de acrescentar que sou fortemente contra o uso de... Que monte de bosta. Quer dizer, não tem como isso ser verdade. Eu tenho o que tem, assim. O Seixenove pode enviar a sua mente para o seu próprio paraíso privado, com apenas um botão. Por isso que a gente vê essas alucinações. E meu corpo? Seu corpo vai matar quem ele quiser. Mentira da porra! E as alucinações também são o Seixenove? Não. As alucinações são apenas o mecanismo de defesa do seu cérebro. Por que é que eu deveria acreditar nessa porra toda? Ou seja, foi ele que matou todo mundo lá. Na coisa, enquanto a gente estava na realidade alternativa. O chefe nunca fazia isso comigo. Ah, vá. Até parece que ele nunca apagaria a existência da sua esposa da sua memória. Que nunca projetaria a Collective para ser um sistema de controle mental. Quem disse que o Seixenove fez essas coisas? Você nem sabe quem está naquela cadeira. Se não acredita em mim, pergunta para ele. Qual é o plano, Major? Ele está esperando por nós, Enchilomei. Se quisermos parar o Seixenove, vamos ter que amarrar ele. Então me leva para lá como sua prisioneira e depois. O depois a gente improvisa. Não vai dar muito certo, senão... Bom, é o que é, Major. Pense nisso enquanto eu tento hackear esse elevador e nos levar de volta para a superfície. Aham. Está prestando atenção agora, desgraçado? Major, eu não tenho dados desse incidente. Está tentando me fazer de idiota, né? Entra na fila. Não tem dados, né? Você sempre soube de tudo isso. Tem um motivo para você se chamar Charles, não é mesmo? Você é Cheriton Zakharov, seu filho da puta. Qual é sua desculpa agora, hein? Hein? Não há nada para explicar, Major. Você é tão Charles para mim quanto eu sou um estranho para você. Primeiro, o Seixenove me matou e depois ele me transformou em um borrão de gosma de polímero. Daí, fez uma lavagem cerebral em você e manipulou você. Como eu confiaria em vocês? Por isso, eu fingi ser a comunicação holística artificial. Queria saber quem era quem. Bem, acho que eu teria feito o mesmo. Mas e agora? O que vamos fazer? O que mais faríamos, Serguei? Nós somos amigos agora e sabemos toda a verdade. Temos que ir até o Seixenove, corrigir essa injustiça e nos vingar por tudo o que ele fez com a gente. Tem razão. Cheriton, a justiça realmente precisa ser feita. Você é um bom homem, camarada-major. Odeio dizer isso, mas você é o primeiro exemplo funcional de um vínculo comum na rede Collective. Na segunda-feira, todos que passaram pela polimerização se tornarão tão influenciáveis quanto você. Merda. Não posso deixar isso acontecer. Escuta, aquela porra de dispositivo mente, você pode simplesmente tirá-lo. Infelizmente, isso não ajudaria ninguém. Só pioraria as coisas. Como assim? Porque os mentes são inúteis. Um sinal de uma pessoa polimerizada será transmitido aos robôs e a outros equipamentos via seus respectivos controladores mente. Mas não é isso que os torna parte do Collective. O dispositivo mente pode ser removido, mas isso só vai impedir que o usuário faça ligações e dê ordens às máquinas. Então, como o CT9 vai controlar todo mundo? É a injeção de neuropolímero que torna as pessoas parte do Collective. Ela se incrusta no cérebro, conectando-o definitivamente à rede neural. O efeito dela não pode ser desfeito. Ou seja, quem tomá-la fará parte do Collective para sempre. Mas eu era mesmo casado? Qual era o nome da minha esposa? Hecaterina. E você não vai gostar do que eu estou prestes a dizer, camarada-major. Já ouvi isso antes. Duvido que qualquer coisa possa me surpreender. Desembucha, desembucha. Você e sua esposa serviram na unidade Argento. Hecaterina, ou Katia, como você a chamava, era uma agente extremamente qualificada. Ela fazia balé quando era criança e obteve muitas conquistas tanto na dança quanto nas artes marciais. A consciência dela foi para uma das duas, rever. Ah, fala sério. Você não está dizendo que aquelas gêmeas de metal do chefe só pode ser mentira. Ele jamais faria uma coisa assim. Olhe para mim, camarada-major. Depois que eu morri, minha consciência foi transplantada para essa luva. Depois que a sua esposa morreu, a consciência dela não pôde ser salva. Mas o 79 fez um upload de uma cópia das habilidades profissionais da Hecaterina nas matrizes dos guarda-costas dele. Isso é... Porra! Vai se fuder! Não pode ser... Conseguimos uma carona, major. Vamos sair logo daqui. Vamos. Você quer procurar mais alguma coisa? Não. Vamos. Ok. Vamos lá. Comunismo com K2.0. É... Agora as coisas já estão terminando de se encaixar. Eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Ai, que merda. Vai começar de novo. Não. Agora não. Aqui não. Eu disse que a verdade ia ser perturbadora. Bem. Já sabemos de muitos experimentos. Já sabemos quem realmente é o P3. Ele perdeu a esposa dele, que também era uma agente. E tem o Charles, que era um amigo do doutor, que virou a luva dele. E ele acabou passando por toda essa cirurgia. E tem esse negócio de... Esse lance de apagão que acaba matando todo mundo. O que está muito, muito, muito estranho. Com certeza. Bem. Só nos resta agora. Irmos. Até o nosso... Sazonoth. Tirarmos tudo a limpo. Enfim. Resolvemos toda essa situação. Mas isso vai ficar no próximo episódio e último. E eu espero vocês lá. Então, se gostaram. Seja aqui no joinha. Que é só clicar e colocar o comentário falando o que você achou. Compartilha com essa música. Muito importante. Se não for inscrito no canal. Já para ver se inscreve. Ative o sininho para receber notificações nos próximos vídeos. Muito obrigado. E até o próximo. E até o próximo.